O rico e o pobre Então, tinha dois judeus um rico e um pobre e eles foram se consultar com tipo um psicólogo da época o nome do cara era Zid Zid, Zid, que não sei tudo o que o rico entrou primeiro aí falou, falou, falou quase uma hora com esse cara e aí o pobre ficou todo indignado porque ele foi atendido e o cara falou com ele, em 5 minutos mandou embora tipo, o médico quando você vê aquela piada tradicional, o cara fala conversou 5 minutos e já me mandou embora aí ele foi lá tirar satisfações com esse com esse cara aí o tal psicólogo lá nesse tempo dos vídeos, ele falou seguinte, você é um idiota quando eu olhei pra você eu percebi que você é pobre é pobre, resignado e sofredor já o rico eu tive que escutar por uma hora pra ele entender que ele é bem mais pobre e infeliz que tu o maior moralzinho dessas histórias eles é é tipo histórias pra dar conforto você é pobre e tal mas o rico é mais infeliz que você o rico tem mais sofrimento que você o rico não sei o que aí você vai conversar com um cara e você é puta é verdade o cara é rico tem um coitado eu sou pobre eu sou feliz galera pra mim sinceramente é é um joguinho de enganação que na verdade você prefere ser um rico sofredor ou um pobre que descobre que não tem sofrimento quer dizer ser resignado e ser pobre cara fala sério eu preferia ser um rico e estar sofrendo lá os meus angustios emocionais blá 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 porque ser um pobre que não tem pelo menos essa visão que não tem esse lance tipo eu sou pobre não entendo quer ficar em depressão e tal que em depressão tem que trabalhar de um jeito já é um rico pode pagar um psicólogo desde os tempos de sei lá quando dos judeus nem sim não entendo Obrigado.